Olha só quem tá aqui no Super Recado do Japão, ele que é um grande batalhador, um grande guerreiro, né? Trabalha lá na região de Alphaville e já chegou do trabalho, agora vai pra casa, né? Vai pra casa. Vem fazer uns compras no Japão? Gastar um pouco, né? Gastar um pouco. Olha, pra quem não sabe, esse rapaz aqui, ó, é o que postou uma foto de joelhos, agradecendo a Deus, pedindo a Deus força pra continuar a sua batalha. Porque ele não tem salário fixo, ele não trabalha registrado, ele trabalha por conta, né? Tem 20 anos já. 20 anos? Mais de 20 anos, quer dizer. Agora, nessa luta toda, você batalha, luta, mas o que você tem a dizer sobre as pessoas que estão desempregadas? Qual é o segredo pra trabalhar por conta, começar a vender pipoca, cocada? No começo não foi fácil, mas qual o segredo? O segredo é nunca desistir. Vai à luta. Vender qualquer coisa, meu. Vai à luta que Deus é contigo, meu. Provérbio 66. Vai ter de como a formiga. Ó, preguiçoso. Vai à luta que Deus é contigo, meu. Não desistir. Jamais. Depois de 20 anos, eu consegui uma licença em Alphavídeo. Ai, que bênção. É inacreditável. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha aí. O segredo é não desistir. Jamais. É isso aí. E ali tá as coisinhas dele lá, ó. Olha lá. Eita, pipoca. É, é. Tanto mercadoria tem. Valeu, valeu. Falou. Tchau, tchau. Esse é guerreiro, hein. O guerreiro é nunca desistir. Nunca. Nunca. Jamais. Esse é guerreiro. Esse é um exemplo, hein. Um exemplo a seguir de baroeiria. E é o cliente do Japão, ele, hein. Vem aqui todos os dias comprar ração com cachorrinho. Vamos nessa. Aproveitando as ofertas de hoje. Estou aproveitando o Japão e todo dia. Para você, sempre as melhores promoções agora. E atenção, atenção. Hoje é o dia da promoção especial. Para você que está chegando agora, venha conferir. E venha aproveitar as ofertas de hoje. E lá vem, com as coisinhas. Desce na heladeira. Olha lá, olha lá, olha lá. Ei, guerreiro. E cadê o cachorro? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Isso aí. Aí, olha. Aí é guerreiro. E trabalha por conta. É. Ele conseguiu um ponto lá. Deus abençoe ele. Deus abençoe ele.